Fala galera do Breja Maníacos, hoje a gente está aqui na Rio Craft Beer, vamos conferir todas as cervejas aí, ver o que está rolando de bom, fica ligado! Hoje a gente está com uma variedade de cervejas aqui da casa, vou falar um pouco da marmota IPA, a marmota IPA tem 65 de BU, tem 6,5 de álcool e hoje a gente está servindo ela de duas maneiras, está servindo ela normal, a cerveja como é, que já é boa pra caralho, e servindo ela no Randall, mais ali atrás, com folha de limão galego, casca de limão galego e hortelã, isso aí, espero que vocês gostem! Fala galera, estou aqui agora com o Barufa, bebendo uma cervejinha aqui, a Overlab da Overhop, ele vai falar um pouquinho da cerveja e mais pra frente o que vai acontecer aí, fala aí Barufa! Então, a Overlab é um projeto que a gente iniciou já tem uns 5 meses, pra poder brincar com os lúpulos, fazer o single hop e estudar o perfil dele, a Overlab número 3 é o que a gente escolheu pro lançamento aqui, que era uma das condições pra estar presente aqui nesse evento, é um lançamento, a gente não só trouxe ela, como a gente acabou na curiosidade da semana passada, de ver como estava um barril de dark hop envelhecida, que a gente botou no ano passado, a gente teve uma grata surpresa, a madeira estava bem presente, bem interessante também, a gente trouxe não só a Overlab 3, que é de rumelo, como a gente vê essa dark hop envelhecida. E isso pra cá pra esse evento, pra mês que vem a gente vai preparar exatamente uma cerveja pro público de entrada, que não gosta ainda tanto daquele amargor, vai ser uma lager lupulada, uma hoplager, cerveja com baixíssimo IBU, ABV também baixíssimo pra poder a pessoa beber na praia, a gente vai lançá-la bem no início da primavera, com a ideia de pegar o público entrante, galera que não quer aquela cerveja amargaça, entendeu? É exatamente o que a gente procura, né cara? Resgatar essa galera que quer sair da Amberg e vender cerveja de verdade. A gente está aqui com o Eduardo Diel, um dos três cariocas, ele vai falar um pouquinho da quebra-cabeça. Eduardo, fala aí. A quebra-cabeça é realmente pra quebrar a cabeça da galera aí, ela tem 12% de sero alcoólico, leva morango, baunilha, nibs de cacau e lactose, é uma cerveja bem cremosa, tá muito interessante, a galera tá curtindo muito aqui no Rio Craft Beer Festival, tá fazendo muito sucesso aqui. E aí galera, Yellow Cloud no copo aqui ó, da porra. E aí, o que você achou da Yellow Cloud? É a minha preferida, é a minha preferida, todos sabem que é a minha preferida. No shopping então é melhor ainda. Levedura Conan, bem aromática, bem resinosa, tá porra. Aroma de maracujá, abacaxi, American Apa, tipo, tá animal. Isso aí. E o que vocês vão participar aí? Qual é o próximo evento que vocês vão participar aí? Pô, próximo evento grande, o Mundial de Alabier. Quem vai estar lá? Breja Manicos também. Vamos ter aí três lançamentos pro Mundial. Três? Três. No Mundial, três lançamentos. Fica ligado aí. Aproveitem, se liguem e vambora, vambora, isso aí. Oceânica. Show de bola. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma